Ora viva! Seja bem-vindo a Life Science Sheet. Bom, vamos ver um resumo geral de equações exponenciais. Como é que nós podemos calcular? Como é que nós podemos nos dar bem nesse tipo de exercício de equações exponenciais? O que é necessário? O que você tem que dominar primeiro para poder se dar bem nesse cargo de equações exponenciais? Você tem que saber de compor os números em fatores primos. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Por exemplo, se nós temos aqui 2 elevado a x é igual a 32. Esse exemplo aqui, gostam muito de dar esse exemplo aqui. Acredite com esse exemplo aqui, as coisas começam a andar muito bem. Olha só, primeiro aqui nós temos que decompor o 32 em fatores primos. Decompondo o 32, nós temos que 32, assim, 32 é divisível por 2. Quantas vezes? 16. Estamos juntos, né? Fazendo 32 por 2 vai dar 16. Você diz assim, eu não sei nem se dividir. Como é que eu posso me dar bem nesse tipo de cabo? Se eu nem dividir, não sei. Ok, relaxe, calme, calme. Podemos dividir juntos aqui. Podemos dividir juntos aqui. Removir o 16. Então, vamos fazer aqui 3 dividido por 2. Quando é que dá? Isso vai nos dar 1. Olha só, você teve 3, dividiu por 2 só. Então, aqui restou 1. Esse 1 se junta com esse 2 aqui. Fica 12. E 12 por 2, isso vai nos dar 6. Agora, olha só, nós já temos o 16. 16 é divisível por 2. Quantas vezes? 8 vezes. Muito bem. E 8 é divisível por 2. Quantas vezes? 4 vezes. Muito bem. E 4 é divisível por 2. Quantas vezes? 2. Muito bem. E 2, dá para dividir com 2? Sim, sim. 2 dá para dividir com 2. Quantas vezes? 1. Bom, esse é o nosso primeiro passo para podermos nos dar bem nas equações exponenciais. Depois de ter feito essa decomposição em fatores primos de 32, nós vamos colocar 32 sobre essa forma aqui. 32 é o mesmo que podemos colocar aqui 2 elevado a x é igual a 1, 2, 3, 4, 5 é igual a 2 elevado a 5. Olha só, assim que as bases se tornarem iguais, está vendo essa base aqui? Isso aqui é expoente, certo? Isso aqui é uma potenciação. Quando as bases se tornem iguais, imediatamente você tem que igualar os expoentes. Nesse caso, o nosso x aqui será igual a 5. Esse é o nosso primeiro passo. Pronto. Então, para que isso seja igual a isso, é necessário que você eleve 5 e coloque aqui. Se quiser verificar e verifique, olha só, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 vai dar 32. E é certo dizer que 32 é igual a 32. Isso não é verdade? É verdade. Vamos a mais um exemplo só para clarificar isso muito bem. Eu sei que depois complicam, sei muito bem que isso depois complica, mas a base inicia daqui. Temos aqui mais um exemplo, vamos seguir o mesmo procedimento e tornar as bases iguais. Porque é isso que nós temos que fazer. Tornar as bases iguais, mas que nós tornamos as bases iguais é só igualarmos os expoentes. Só que aqui, olha só, nós temos 125, temos aqui 5, 5 elevado a 2x menos 3, isso não nos dá trabalho. Primeiro aqui, vamos decompor 125, ok? 125 é divisível por, todo o número que terminar por 5 é divisível por 5, ok? Colocamos aqui, é divisível por 5, quantas vezes? Eu também não sei, vamos dividir 12 por 5, isso vai nos dar 2. E o resto é 2. Esse 2 vai se juntar com esse 5, vai ficar 25. 25 dividido por 5, isso vai nos dar 5. Bom, 125 por 5 vai dar 25, ok? Então, vamos dividir daqui só para não sair. Então, 25 terminou por 5. Terminou por 5, 5 é divisível por? 25 é divisível por 5, porque terminou com 5. Quantas vezes? 5 vezes, e 5 é divisível por 5. Quantas vezes? 1. Então, estamos a dizer que 125 é o mesmo que 5 elevado a 3. Então, isso, você tem que colocar aqui primeiro. Teremos aqui, raiz de 5 elevado a 3. Temos o x aqui, vamos colocar aqui, certo? Então, tendo aqui o nosso x, colocamos aqui, temos aqui 5 elevado a 3x. É isso que nós temos aqui. É 125 elevado a x é o que nós temos aqui. 5 elevado a 3 é 125 e temos esse x, colocamos aqui. Muito bem. Espero que não tenham ficado atrás. É que nós teremos que isso é igual a 5 elevado a 2x menos 3. Pronto, estamos quase para ter as nossas bases iguais. É só termos esse 5 elevado a 3x para fora do radical que as nossas bases se tornam iguais. Então, isso aí é muito simples. Para tirar um número para fora do radical, o que nós temos que fazer é uma coisinha muito simples. O que é? Esse expoente aqui vai se dividir com esse radical. Então, esse expoente se divide com esse radical. Então, acabamos tendo aqui 5 elevado a 3x sobre 2. Isso é igual a 5 elevado a 2x menos 3. Então, tendo essas duas respostas, olha só que as nossas bases já são iguais. Então, o que nós temos que fazer? Igualar os expoentes. Essa é a nossa meta. Então, teremos aqui 3x sobre 2 é igual a 2x menos 3. Aqui é só, começamos a calcular. Aqui já é matemática. Hoje, as equações exponenciais já passaram muito tempo. O que restou aqui é matemática. Bom, é só fazermos aqui produtos meios. Agora, produto dos extremos. Então, aqui nós teremos 3x é igual a esse 2 aqui. Vou multiplicar tudo isso. Vai ser 2 vezes 2x menos 3. E pronto. É só calcularmos. Vamos introduzir esse 2 aqui para aqui dentro. Então, aqui nós teremos que 3x é igual a 2 vezes 2. Isso vai nos dar 4x. 2 vezes 3. Isso vai nos dar menos 6. Menos 6. Vamos passar os termos semelhantes entre eles. Olha só. Se nós passamos o 3x para cá e passamos 6, estará tudo bem. Ou passamos o 4x para cá. Depende de que você tenha respeito nas passagens. Olha, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o 3x para esse membro. Vou passar esse 6 para o primeiro membro. 3x para o segundo membro e 6 para o primeiro membro. É uma questão de sinais. Isso não é nada. Então, aqui nós teremos que 6 é igual a 4x. Assim que você coloca igual, tem que colocar o que está no segundo membro. É igual a 4x. 3x aqui é positivo. Passa a ser negativo. Passa a meter menos 3x. Então, nós teremos aqui que 6 é igual a 4 menos 3. 4 menos 3. Isso vai nos dar x. Ou um x. Praticamente, o nosso 6 é igual a... Praticamente, o nosso x é igual a 6. Quem diz 6 é igual a x, está a dizer que x é igual a 6. Então, mas é que assim, para que esses dois aqui se tornem iguais, é necessário que no lugar de x, você coloque 6. Para que esse radical seja igual a esse... Para que essas duas partes sejam iguais. Se você quiser verificar, pode verificar. Colocando o 6 aqui, olha só. Colocando o 6 aqui, só uma verificação, é uma verificação rápida. Colocando o 6 aqui, você acaba tendo raiz de 125 elevado a 6. Então, dizem que isso vai ser igual a 5. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 menos 3. Isso vai nos dar 9. Vai ser igual a 5 elevado a 9. Então, dizem que isso vai ser igual a 5 elevado a 9. O que você faz de seguida? Pode passar isso aqui para fora do radical. Acaba sendo que é 125 elevado a... Esse 6 dividido com esse 2, fica 3. É uma verificação. Atenção. Isso aqui é uma coisa que é 5 elevado a 9. Decompõe o 25, já fizemos a decomposição. Isso é o mesmo que 5 elevado a 3. 25 e 25 é 5 elevado a 3. E você vai voltar a elevar isso com o 3. Isso aqui, então, dizem que é igual a 5 elevado a 9. Você tem que multiplicar aqui. Então, estamos a dizer que 5 elevado a 9 é igual a 5 elevado a 9. Então, nós vamos calcular o valor de x que torna essas duas partes iguais. Por isso, nós temos equações exponenciais. Quando dizem equação, é para as duas partes serem iguais. Vamos ver mais um exemplo. Isso aqui não é tão importante. Por isso, vamos apagar.